Eu sei que você nunca me fazia chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele basta que tem, chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassando numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassando numa arritmia Eu sei que você nunca me fazia chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassando numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassando numa arritmia Bate descompassando numa arritmia Bate descompassando numa arritmia Bate descompassando numa arritmia Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O uísque só do bom, cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O uísque só do bom, cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O uísque só do bom, cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O uísque só do bom, cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô cachorrão Já tem boi na pista, já tem boi no beta Quando o sol for em cima, a mulherada enloquece Já tem boi na pista, nós tem boi no beta Quando o sol for em cima, a mulherada enloquece Eu quando chego no rode, a mulherada tá esperando Porra, o mirar está chegando Aí começa a notaria, salto no longo do boi Apenas oito segundos, segura e aí já foi Já tem boi na pista, nós tem boi no beta Quando o sol for em cima, a mulherada enloquece Já tem boi na pista, nós tem boi no beta Quando o sol for em cima, a mulherada enloquece Já tem boi na pista, nós tem boi no beta Quando o sol for em cima, a mulherada enloquece Já tem boi na pista, nós tem boi no beta Quando o sol for em cima, a mulherada enloquece E quando chega o meu poder, o Lerada tá esperando Oh, a Mirage tá chegando, vai começar a montaria, salto no longo do boi Apenas dois segundos segura e aí já foi Já tem boi na pista, a Júlia do Anubete Quando o salto em cima, a mulherada enloquece Já tem boi na pista, 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 a nossa irmã do Anubete Quando o salto em cima, a mulherada enloquece Já tem boi na pista, a nossa irmã do Anubete O salto em cima, a mulherada enloquece Júlia do Anubete O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem trocou E você me acusou Falando que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso? Eu te dar do cano Se é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso? Eu te dar do cano Se é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso? Eu te dar do cano Se é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu conto? Eu te deseducando, é você que eu quero, é você que eu amo E o telefone nem tocou, e você me acusou E o telefone nem tocou, e você me acusou Falando que me amava, que me esperava, e eu só dei bancada Como é que eu posso? Eu te deseducando, é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso? Eu te deseducando, é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso eu te dar do cano É você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso eu te dar do cano É você que eu quero, é você que eu amo E essa é pra Dona Maria e Dona Leonora Oh mulher, deixa eu beber, oh mulher, deixa eu curtir Oh mulher, deixa eu beber, oh mulher, deixa eu curtir Essa cachaça tá boa, vou beber até já ir Bebi ontem, bebi hoje, amanhã bebo um pingão Bebi ontem, bebi hoje, amanhã bebo um pingão A mulher mandeu parar, oh mulher, não paro não A mulher mandeu parar, oh mulher, não paro não Oh mulher, deixa eu beber, oh mulher, deixa eu curtir Oh mulher, deixa eu beber, oh mulher, deixa eu curtir Essa cachaça tá boa, vou beber até já ir Essa cachaça tá boa, vou beber até já ir Oh mulher, deixa eu beber, oh mulher, deixa eu curtir Oh mulher, deixa eu beber, oh mulher, deixa eu curtir Essa cachaça tá boa, vou beber até já ir Vou misturar a cachaça tá boa, vou beber até já ir Se eu não parar em pé, oh mulher, deixa eu curtir Ô mulher deixa eu curtir, ô mulher deixa eu beber, ô mulher deixa eu curtir Essa cachaça tá boa, vou beber até cair Essa cachaça tá boa, vou beber até cair Essa cachaça tá boa Agora é que o Gomes, um abraço Tu quer fulé, 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 fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Pra fulera comigo tem que fazer sacanagem Grudar no meu pescoço, me falar bobagem Vou tirar tua roupa, te beijar todinha Você fica assanhada e toda safadinha Tu quer fulé, 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 fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Sua fulera comigo tem que fazer sacanagem Grudar no meu pescoço, me falar bobagem Vou tirar tua roupa, te beijar todinha Você fica assanhada e toda safadinha Vou tirar tua roupa, te beijar todinha Você fica assanhada e toda safadinha Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé? Fulera comigo Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo Pra fulera comigo tem que fazer sacanagem Cruzar no meu pescoço, me falar bobagem Vou tirar sua roupa, te beijar todinha Você fica assanhada e toda escapadinha Vou tirar sua roupa, te beijar todinha Você fica assanhada e toda escapadinha Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Porque fulé, fulé, fulé Fulera comigo Fulé, fulé, fulé Fulé, 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 fulé, fulé Fulé, fulé, fulé Fulé, fulé, fulé Fiz seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho se jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se roubou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Enquanto acordou ouvi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Seu porta no mundo disparou na minha porta E eu aqui Estou te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Trazando o pé doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Esse é o forró miral Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Enquanto acordou ouvi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Seu porta no mundo disparou na minha porta E eu aqui Estou te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Trazando o pé doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Seu porta no mundo disparou na minha porta E eu aqui Estou te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Trazando o pé doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta E essa música eu quero dedicar ela A meu amigo Inácio Lá em Salvador, Bahia E bora sem graça Essa é pra você Essa é pra você Amigo Assim não fosse maninha Fazer remédio pra mim Claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Tava de doito por oito Quando ela eu vi Vendo aquela menina A galera cantava assim É um piripaque, piripaque que me deu É um piripaque, piripaque que me deu É um piripaque, piripaque que me deu Quando aquela menina na minha frente apareceu É um piripaque, piripaque que me deu 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 Quando aquela menina na minha frente apareceu Mas se não fosse manhã Trazer remédio pra mim Claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Tava de doito por oito Quando ela ouvi Vendo aquela menina A galera cantava assim É um piripaque, piripaque que me deu Quando aquela menina na minha frente apareceu É um piripaque, piripaque que me deu Quando aquela menina na minha frente apareceu Assim não fosse manhã Trazer remédio pra mim Trazer remédio pra mim Claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Tava de doito por oito Quando ela ouvi Vendo aquela menina A galera cantava assim É um piripaque, piripaque que me deu É um piripaque, piripaque que me deu Quando aquela menina na minha frente apareceu É um piripaque, piripaque que me deu É um piripaque, piripaque que me deu Quando aquela menina na minha frente apareceu É um piripaque, piripaque que me deu É um piripaque que me deu Então eu vou te dar Esse é o forró Miragem ao vivo Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada aqui tá na disputa só vai Se for na festa tomar não busca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada aqui tá na disputa só vai Se for na festa tomar não busca To aqui meu som DJ faz primeiro chão Sei que a galera grita no pancadão A mulherada canta no alto astral A bala ou geral A música tocando e gente dançando Eu aqui cantando e muitos te amando A iluminação dá um toque final Que festa legal Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada aqui tá na disputa só vai Se for na festa tomar não busca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta Se for encher a cara então me escuta A mulherada aqui tá na disputa só vai A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar não busca 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 Se você quer beber a gente busca Se for na festa tomar não busca Se for na festa tomar não busca Se for na festa tomar não busca Se for encher a cara então me escuta Se for encher a cara então me escuta Se for na festa tomar não busca 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 Alô, moçada, tô chegando aqui agora Venho ouvindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou cabogui pertinente Meu pai era valente, também gosto de um azar Eu sou filho de outra parada dura Que só anda em noite escura Ó, sou duro de ruer E agora, minha gente, a Biala Vou fazer chubar e bala Meia dúzia vai morrer Aonde chego que só vejo turnião Juro que não acho bão A minha orelha logo esquenta Então põe meu tinta pra entorar E digo todos vão tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso alguém recusa de beber Meu sangue come essas cervejas Eu dou início pra brincadeira Daí de gente não se vê ninguém Jovem, homem e mulher Misturado na coelha Eu sou mineiro lá do oeste de mina Nem o tempo me domina Me chamo quebra-copete Um dia desses porreito Trinta camarada Só na base da pernada Com tapete, telequete Eu já fiz estela, muda de lugar Fiz a lua se apagar E fiz o sol virar balão Fiz tudo isso, mas fiquei embarastado Pois agora ele foi trancado Na graça de uma prisão Alô moçada, tô chegando aqui agora Venho ouvindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo e festinite O meu pai era valente Também gosto de um azar Eu sou filho de um tal parada dura Que só anda em noite escura Ouço duro de ruer E agora minha gente aviala Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Forró, viragem Aonde chego que só vejo Orião Juro que não é chubão A minha orelha logo esquenta Me acompanhou o meu trinta Pra entorar E digo todo Eu vou tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso Quem refusa de beber Meu sangue começa a beber Já tá o início da brincadeira Daí diante não se vê ninguém em pé Sobre homem e mulher Misturado na coelha Oh papai Eu sou mineiro lá do peste de mina Nem eu sempre me domina Me chamo quebra só pete Um dia desses por retinta Camarada Fora a base da pernada Quando a peste ela é quente Eu já fiz de tela muda de lugar Fiz a lua se apagar E fiz o sol virar balão E tudo isso Mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Na casa de uma prisão Oh, com a miragem Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri